A Persiana Vertical A Persiana Vertical é a forma mais econômica e versátil para se decorar uma janela. Ela maximiza o conforto através do controle de luminosidade, isolamento térmico e acústico dos ambientes. Com o pátio industrial situado na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, a Embrap oferece várias opções de cores e texturas em não tecidos e PVC para persianas verticais. Atuamos há 50 anos na manufatura de produtos têxteis voltados a mercados diferenciados. Na década de 80, fomos os pioneiros na fabricação de materiais para persianas verticais no Brasil. No final dos anos 90, formamos uma joint venture com a principal empresa de persianas no mundo, quando iniciamos a expansão de nossos negócios no mercado externo. Atualmente, exportamos para mais de 25 países, Estados Unidos, Canadá, América do Sul, Europa, África, Oriente Médio e, recentemente, a Ásia. Esta visão de ser forte e competitiva globalmente, garante à Embrap a manutenção da liderança nos mercados em que atua. A principal matéria-prima, fibra de poliéster, é comprada em fardos e é composta por polímeros virgens. Isto garante a produção de um tecido de qualidade e uniformidade. A fibra em fardo é transportada para os abridores, onde é pesada, aberta e transportada para uma câmara que irá alimentar as cardas. Estas máquinas abrem ainda mais a fibra, uniformizando sua distribuição e formando uma manta de poliéster agulhada. Esta, por sua vez, é encaminhada aos teares, onde adquire resistência ao receber a costura que garante o desenho de cada coleção. Em seguida, o tecido já costurado vai para o acabamento na resinadora, onde passa por um processo de tingimento e resinagem. Para produzir a linha Blackout, que garante o bloqueio da luz solar, o tecido já tingido e resinado é transportado até a rama, onde recebe três camadas de resina. Em seguida, é polimerizado para garantir a fixação do Blackout no tecido. Depois de tingido e resinado, o tecido está preparado para a confecção da persiana vertical, mas antes, pode ser fatiado nas larguras de 89, 110 ou 127 milímetros. 90% do tecido vendido é cortado internamente na Embrap, sendo em seguida colocado em caixas. O restante é vendido em rolos e fatiado na montadora por opção do cliente. Processo de produção PVC A Embrap prepara internamente a formulação dos componentes para a produção das lâminas de PVC. E isto garante um processo mais ágil, econômico e seguro. Esses componentes são dosados conforme a formulação de cada cor e seguem para um misturador centrífugo. A transformação do pó para PVC é feita em extrusoras de alta performance. As coleções que possuem acabamento glossy são preparadas para receber uma camada de resina que lhe garantirá resistência a riscos e eletricidade estática, além de lhe conferir um acabamento acetinado com leve brilho. As lâminas de PVC, depois de prontas, são cuidadosamente embaladas em caixas reforçadas para suportarem o transporte e armazenamento na montadora. Ambientes podem se tornar mais aconchegantes ou sofisticados, alternativos ou reservados, ou simplesmente mais luminosos por meio de um simples detalhe. Um detalhe que controla o quanto se deseja iluminar, escurecer, amenizar, podendo combinar ou contrastar com quaisquer cores que possam revelar gostos e estilos. A Embrap oferece exclusividade, inovação e qualidade em não tecidos e PVC para persianas verticais. E você oferece a seus clientes o melhor detalhe para os mais diversos ambientes. A Embrap está com as suas portas abertas para oferecer o que há de melhor em não tecidos para a decoração de janelas. A Embrap está com as suas portas abertas para os mais diversos ambientes. A Embrap está com as suas portas abertas para os mais diversos ambientes. Amém.